Bem-vindos, essa é a nossa décima parte da nossa sexta aventura, The Last Door. Estamos aqui no meio do capítulo 4 da primeira temporada e vamos ver o que nos aguarda aqui. Ué, não tinha nos trancado isso aqui? Não salvou. Bom. Um antigo poço de pedra, uma corda está pendendo para dentro, desaparecendo no meio das trevas. E a cobra, a corda se partiu, eu vou ficar com essa ponta. Ixi, o balde caiu lá no fundo. Nossa, uma cobra. Nossa, sou eu sendo enterrado. Parece que alguém foi enterrado aqui. Eu não consigo desenterrar com as mãos nuas. Ah, peraí. Acho que assim eu consigo pescar o balde. No meio da lama e da sujeira, dentro do balde, havia um pequeno pássaro de metal. Um pequeno pássaro de metal tem alguma coisa chacoalhando dentro dele. que faz dentro dele. Então, como é que eu quebro? Ah. Antes de jogar fora, eu preciso ver o que tem dentro. Ué, mas eu não estou tentando jogar fora. Tá, abre, porra. Abre. Putz, o que agora? O que eu faço? Jogo esse cianeto aqui nele? Saco. Não lembro o que faz com esse bicho. É bom, agora eu tenho uma luminária, né? Agora eu posso entrar aqui. Olha o som dessa porra, mano. Oh! Essa é a estátua do mal dos anjos? Parece que alguma coisa foi quebrada de dentro pra fora. Um jarro de vitroli. Ah, aqui está. Eu preciso tomar cuidado. Isso aqui é um ácido muito poderoso. Oh, derrete, pássaro. Esse líquido é muito corrosivo e eu posso danificar o que está dentro. Saco. Essa estátua de um anjo está coberta de musgo. Parece que está olhando pra mim de uma maneira triste. Uma estátua de um anjo com as asas abertas. Sua cabeça está faltando. Eu, hein? É a casa verde, se chama isso aqui. The Green House. Eu devia revelar a foto, mas acho que ainda não dá. Eu preciso de uma luz. Ah, desatarraxar isso aqui. Agora eu tenho minha... Agora eu preciso pintar essa porcaria aqui de vermelho. Bom, a grande vantagem... Embora eu ainda não lembre de algumas coisas, tipo... Eu não sei exatamente como tirar. Não, não. Pensando bem, já sei... Ah, já sei que eu vou tirar esse negócio dentro do passe. Já lembrei. Então, apesar de eu já ter... Jogado isso várias vezes... A vantagem de não jogar blind é que eu não vou perder tempo. Eu já sei muito bem como pintar essa luz de vermelho. Algo que levou horas pra mim descobrir. Um viado morto. Seu abdômen está aberto. Parece que ele morreu recentemente. Oh. Nossa, cara. Quando eu joguei isso aqui pela primeira vez, eu levei horas pra descobrir que tinha um viado morto aqui. Pra eu poder pintar essa lâmpada de vermelho. Olha que tosco. Eu achei esse puzzle meio tosco, né? Mas, enfim, nenhum jogo pode ser 100% perfeito. Agora eu vou revelar a foto. Ah, agora eu lembrei como é que eu tiro esse negócio do passe. Eu tenho que botar ele lá no... Lá no relógio pra ele começar a funcionar. Bom, vamos lá. Não, aqui não. Ai... Olha que bizarro. A imagem desapareceu. Bom, vamos lá. Primeiro eu coloco... O vitriol... Não, primeiro eu coloco o negócio aqui, né? Pera aí. Primeiro eu abro o envelope. Aí. Agora eu vi trioli, né? Agora eu coloco o cianeto. Agora eu só coloco a água. E agora eu revelo a foto. Uma imagem está aparecendo. Olha só que bizarro. Essa é uma fotografia de Antônio e Alexandre. E tem uma terceira pessoa nas sombras. Puta que pariu! Porra! Eu sabia que esse susto ia vir, mas... Nossa, cara, eu... Eu me assusto mesmo assim. E quebrou de novo. Nossa, a luz explodiu. Cara, eu lembro muito bem desses sustos, mas mesmo assim assusta. Que desgraça! É uma fotografia de Antônio e Alexandre. E você não vai comentar sobre a pessoa que está aqui no meio do nada? A outra testemunha que foi com a cabeça desaparecida. Essa testemunha é provavelmente a que apareceu com a cabeça riscada no segundo episódio. A cabeça quebrada lá como está. Está no terceiro. E agora, nessa aqui, tudo indica que essa testemunha aqui foi alguém que, tipo, desapareceu da existência, praticamente. É bizarro. O que eu faço? Ah, não! Oh, eu estou esquecendo. Ai, ai, ai. Então, essa testemunha acho que meio que desapareceu da existência. Então, Alex, olha essa foto aqui. Alexandre, você reconhece essa fotografia? Olha, é você e nosso velho amigo Antony. E tem mais alguém borrado nessa foto no fundo. Quem é essa terceira figura? Ele significa alguma coisa para você? Oh. O pássaro espera. O pássaro espera. Ele está respirando pesadamente. Parece que ele está com falta de ar. Um pedaço do cuco. Um ponteiro. Pronto. O pássaro espera. O pássaro espera. Calma. Esse relógio de cuco está coberto. Ah, já vi. Vamos consertar. Ah, não. Tenho que botar o pássaro aqui. E esse ponteiro é lá no outro relógio. Ah, no relógio de baixo. É um ótimo relógio de parede. Relógio de parede, não. Ah, não. Um bem acabado relógio Grandfather Clock. Esse termo relógio do vovô não tem outro nome, mas eu não lembro qual. Parece que ele não está funcionando. Um dos ponteiros está faltando. Mas eu... Oh, calma. Eu tenho um dos ponteiros aqui. Pronto. Agora que eu coloquei o relógio para funcionar, agora eu só preciso colocar o horário corretamente. Até esqueci qual que era o horário que... Põe ele para funcionar. Era um quarto para... Deixa eu ver. Seis, sete... Ah, tá. Espera aí. Não. Tipo, seria quase seis horas. Um quarto para seis assim? Não. Eu não lembro o horário. Eu não lembro o horário. Pera aí. Sai. Não. Sai. Eu não sei se eu tenho que ajeitar aqui ou ajeitar lá embaixo. Aqui. O quarto do relógio foi virado. Pera aí. Não lembro. Não é isso. Ah, tá, tá. Um quarto, depois as seis. Ah, tá. Então, seria seis e... Seis e vinte. Cinco. Seria isso? Seis e vinte. Seis e vinte. Eita, porra. Ah, tá. Ah, mas a face do relógio está virada lá em cima. Então, eu tenho que botar outro horário. Pera aí. Isso porque eu joguei isso milhares de vezes. Estou esquecendo. Aqui, ó. Para ser as seis. Então, tem que ser o ponteiro para cá. O ponteiro do segundo para cá. Aliás, o segundo não. O ponteiro da hora aqui. E... Ah, tá. O ponteiro do segundo para cá. Veio lá de cima. Sai, lá, tal. Ah, o busto do pássaro foi quebrado. Agora o seu bico está aberto. Tem uma chave? Tem uma chave? Ê! O que eu faço com essa porra? Fica bem aí, Isa. Você está tendo uns ataques, Alexandre? Segura as pontas aí. Essa xícara de chá... Está misteriosa, hein? Eu imagino que ele deveria estar esperando por mim, né? Mas... Vou abrir agora essa aqui. Um carpete de rodiginha asiática. Parece que um retrato foi movido. Não dá para saber o que é. Um pedaço de mobília, com muitas gavetas. Dentro dela tem uma pá de jardineiro. Tudo o que resta é de um mosaico romano atrás dessa parede. Nossa, os estátuas. Uma estátua antiga em condições ruins. Um livro escrito numa linguagem desconhecida para mim. Existem algumas anotações escritas em inglês. Em uma das margens. Isso e não outra é a função do soro que nós criamos na nossa escola. Nosso internato, quando nós éramos jovens. Isso é alguma coisa que nós não compreendíamos naquela época. Para conseguir acompanhar a mente do proscenium. Do grande teatro. E aqui, para nos ajudar, para olhar, para ver a lenta cortina que separa este mundo dos homens e da terra das verdades. Para olhar, eu disse. Se é alguma coisa para aprender a imagem do que se vive ali. Apenas isso. Isso irá... Rupoi? Rupoi? Não sei. Isso irá nos permitir subir as cortinas o suficiente para andar para além do palco e ir além? Uma... Uma cela... Uma cela não. Uma... Uma grade cheia de coisas toda suja. Animais devem ter sido mantidos aqui. As experiências animais. Inúmeros jarros cheios de substâncias... Coisa do cientista louco. Jarros, tubos de teste, cheiro de vinário. Quem se importa? Olha isso aqui, ó. Aqui mesmo. Saco. Um monte de equipamento no laboratório. Era aqui que ele trabalhava líquidos repulsivos. Só as estátuas do mal aqui. Velhas ruínas. O que parece ter sido parte de um tratamento romano. Essa casa é tão antiga assim. Tem coisa dos romanos aqui. Tá, tá, tá. Ah, vai. Já olhei esse quadro feio que não dá para saber. Ai. Tá, vamos lá. Vamos nos enterrar. Uma caixa de madeira parece muito pequena para um caixão. Tá trancado. Mas tá quase enferrujado. Manda o astro aí. Olha as freiras me socorrendo. Parece o resto de um corpo humanoide, mas com uma aparência de animal. Talvez um pequeno macaco. Tem um colar escrito, alguma coisa. Velho Mike. Os ossos... A mão esquelética da criatura está segurando um pedaço de papel enrolado. É o mapa das estrelas. Algumas espécie de mapa de navegação. Além do corpo, tem um pedaço de papel. Tá, deixa eu pegar. Ué. Ah, bom. Querido Alexandre, sem dúvida seus métodos são definitivamente mais fortes do que os meus. Como você conseguiu conseguir esses resultados com Alacrity? Sei lá, esses resultados com tanta facilidade, eu imagino. Em uma outra nota, minha epiphania com o modo como você trata a alquimia não foi acidental. Examinando os testes de perto, eu cheguei à conclusão que, em termos de tempo, Raimunds Lully conseguiu a mesma coisa que nós conseguimos. Nossa, quem cesse Raimunds Lully? Só quando ele descreveu a fórmula que nós chamamos de Rupoi. Yes. É como o pássaro legendário. Está proximamente a ser o soro com o qual nós tivemos trabalhado por tanto tempo, exceto por algumas diferenças menores. É uma pena que você me disse sobre o velho Mark. Eu espero que ele fique bem logo. Vida Nestequiaque, 2 de julho de 1877. Tá. Oh Deus, isso pareceu Alexandre. Por que você foi aqui, seu imbecil? Aqui? Aqui? Alexandre? Aguenta aí, parça. Tô chegando. Alexandre? Isso é muito conveniente. Muito conveniente. As páginas de um diário estão sobre a cadeira de rodas. O papel está rasgado. É como se alguém tivesse tentado destruir um livro. 31 de outubro de 1891. Eu estou escrevendo isso numa última luz da minha lâmpada de mesa. Esperando que eu seja capaz de lembrar tudo que os pássaros finamente cantaram pela luz, pela bênção da luz do sol, que dispensa as trevas da minha mente. Durante todo o tempo, depois da tarde, um forte vento revelou o vale. Tão forte que quase quebrou a... Ah, o vento revelou o vale. Não, o vento atingiu o vale de forma tão forte que vários galhos das árvores mais antigas foram quebrados. Eu tive dificuldades para dormir durante essas noites. Então, eu li bastante. Eu não sei exatamente como eu caí em sono, mas quando eu acordei, Paulo, pelo frio da noite, eu estava dormindo com a janela aberta. Eu olhei para fora e eu vi ele. O professor estava miraculosamente acordado. O que era meu contentamento em ver ele de pé no balcão, olhando para o vale com uma face serena, aproveitando o ar frescor, o ar fresco, calma, depois a tempestade. Eu senti como uma bênção tivesse caído sobre essa casa. E por um momento, eu me senti imensamente feliz. Então, eu olhei para ele, enquanto sem dizer nada, durante algum tempo, ficando com medo que era apenas uma visão, que eu não acreditei que era possível por um longo tempo. Então, no meio do silêncio, eu escutei um som que me congelou no meu lugar onde eu estava sentado e me arrancou da minha cama com um terrível tremor que eu nunca vou esquecer. Um som alto, em baixo de mim, em baixo de mim, em baixo, como como uma coisa de... Slab? Puta! Um som atrás de mim, de som baixo, que me trouxe de volta à consciência. Era o roncar do Sr. Alexandre que estava dormindo na minha cama. Eu já fiz a minha decisão. Eu vou deixar essa casa. Ah, a pessoa que estava... Corvo do porro Entendi, seja lá quem escreveu essa porra aqui Era algum criado do Alexandre Provavelmente o cara que estava escrevendo o diário lá embaixo na rua Lá embaixo na rua não, lá na cozinha Ele estava cuidando do Alexandre, que devia chamar de professor, né? E quando ele olhou, achou que era o Alexandre no balcão, mas não era Era... História de terror Opa, olha o vale aqui Onde eu e o Alexandre começamos a namorar em sonhos Tá O que tem aqui? Uma estátua segurando algo Vamos pegar esse algo, é um negócio de metal Um anel de metal Tá Ai, ai, vamos lá, né? Puta que pariu O que foi isso? Agora está aberto, né? Oh, as estrelinhas Sai, sai Eu sei o que eu tenho que fazer agora Eu tenho que botar esse cristal aqui E olhar aqui Deneb, Vega e Altair O triângulo do verão Aê, muito fácil Correto, esse é o triângulo do verão E agora abriu aqui E agora abriu aqui Uma mesinha de madeira Muito bem trabalhada Um estranho símbolo Um estranho símbolo Ah, tá Deixa eu lembrar agora Tá, tá, tá Tá, tá, tá É, desigual V e cruzinha Desigual V e cruzinha Opa, passei V e cruzinha V e cruzinha V e cruzinha V e cruzinha Vamos abraçar Vamos abraçar o capeta Agora Alexandre Existe uma cadeira No meio desse quarto Alexandre Era isso que você me pediu Para procurar Não é, Alexandre Lançou certo A última porta Zaylatal A última porta Nós podemos atravessar juntos O que eu devo fazer Eu estou esperando por você Aqui No meio da névoa Está próximo Ele está próximo Ele pode Eu posso ouvi-lo O que está próximo O que você escuta Eu escuto Bater de suas asas Ele sabe Que nós estamos com medo Eu estou pronto Sente-se Fudeu minha vida agora Fudeu Tófio Você acha que nós finalmente iremos encontrar alguma pista De onde está a localização de David Olha só A polícia já deve ter tomado a maior parte de tudo Mas nós não temos outra forma de encontrar Espero que eles tenham deixado alguma coisa escapar Olha Eles estão na casa do Anthony E sobre esse quarto Essa sala A sala que eu não abri no primeiro episódio Parece que tem uma carta selada entre esta mesa e a parede Parece que Herb Bichort nunca enviou Eu acho que é melhor nós damos uma olhada Querido Alexandre Por favor Você deve refletir sobre isso Nós não sabemos com o que estamos lidando Se você for abrir a porta Talvez Ela possa ficar dessa forma Uma porta aberta Para qualquer coisa que viva do outro lado Videner Criaxiak Tchau. A aventura continua na temporada 2. Ai meu Deus. Bom, é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou fazer um videozinho com os extras. E eu espero que muito em breve eu possa estar trazendo a segunda temporada para vocês. Até mais.